e agora vamos lá é só TV TV CC modelo já expliquei né que é aquela TV LED 32 L322 geralmente ela dá muito defeito nessa plaquinha aqui a placa do inverte só que eu tô medindo as alimentações tá tudo certo a fonte tá saindo alimentações certinha entendeu tem os 200 volts saindo daqui da fonte para a placa do inverte tem aqui saindo para jogar para a placa de vídeo porém aqui não tem aqui não tem os 200 volts não tem como acender repito essa placa dá muito defeito esse CI trabalha com superaquecimento e esse transistor quando ela queima ela queima esse transistor e essa resistência pela aqui vai sair daqui porém ela tem os 200 volts vou meter aqui para vocês verem pela escala de vou ligar ela só fica difícil mas vamos lá vamos lá fazer o vídeozinho que é para ajudar nossos companheiros de bancada ok vamos lá vou ligar aqui liguei lá vamos lá e acontece a linha do stand by acendeu vou apertar o power apagou porém não acendeu velho vocês verem a alimentação daqui deixa eu ver o momento momento vamos com calma olha lá vamos lá tem os 200 volts 200 não 100 cento e poucos volts sei lá ai eu não sei porque o meu teste digital ele deu o defeito e eu tô trabalhando improvisando com esse nem conhecimento analógico e ele deu defeito e eu tenho que comprar outro o mais rápido possível então tá tendo aqui os 200 a 100 volt num num baixei o o esquema dessa tv acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu que seja 200 volt 200 120 pelo aí deve ser 125 pelo aí vamos lá mas tem as tensões todos os pinos pino 1 pino 1 certo olha lá pino 2 olha lá aí tá tendo alimentação tá jogando a fonte para cá certo para essa placa principal daqui desse cabo desse outro aqui também tá tendo a mesma tensão também tá tendo a mesma tensão no momento aqui que a tensão de mais né de uma que chega a ser a mesma voltagem de lá da outra deve ser uns 125 pelo aí 200 volts 125 125 é pelo aí e aí aqui não tem aqui não tem ou seja o defeito já peguei vários efeitos dessa tv era essa praquinha aqui com defeito certo mas aí no caso dessa aqui dessa tv aqui o defeito tá aqui nessa área aqui eu vou trabalhar nessa eu já identifiquei qual é o transistor que tá com defeito eu vou trocar que eu tenho outra placa aqui que essa foi a primeira tv com que eu peguei com esse cabo aqui aqui que se fosse minha essa tv eu não ia nem fazer eu pegava essa tela e botava em outra tv né mas como não é minha aí aí e é eu não posso fazer isso e essa foi a primeira que eu peguei com esse encaixe aqui aqui e geralmente é aquele da trava né você coloca tava travou e aí tudo certo mas isso aí essa aqui é a primeira com esse cabo lvds então eu vou dar uma pausa no vídeo e já sei qual é o transistor já identifiquei que eu já trabalho aí bastante nessa tv já identifiquei e vou vou passar para vocês qual foi o transistor que eu troquei que eu tenho outra sucata aqui de televisão dessa da mesma só que não é compatível quando eu botei ficou com a imagem borrada entendeu para baixar a atualização é um problema é outro sufoco mas aí como eu resolvi o problema dessa ela não tá bom então vou dar uma pausa aqui e volto já